Gosto muito de você, leãozinho Caminhando sobre o sol Deixa eu encontrar você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Deixa eu encontrar você, leãozinho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um irmão O meu coração é o sol Pai de toda cor Quando ele entrou na pele, leão Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar A tua pele, a tua luz, a tua juba Gosto de ficar só, leãozinho De molhar minha juba E está perto de você E entra no mar Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um irmão O meu coração é o sol Pai de toda cor E quando ele entrou na pele, leão Gosto muito de você, leãozinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de você, leãozinho Caminhando sobre o sol Deixa eu encontrar você no caminho Gosto muito de você, leãozinho Caminhando sobre o sol